Por aqui, o verão amazônico tem um símbolo, o rio Tocantins. Nessa época do ano, suas águas colocam Marabá no radar dos verões mais badalados do estado. Apesar do quase nulo investimento do poder público no turismo local, quem faz acontecer por aqui são os banistas, que aproveitam como podem. Seja nas barracas construídas de lona, madeira ou palha nas areias do Tucunaré, seja nos veículos aquáticos, que movimentam as águas constantemente. Mas o que vem ganhando cada vez mais força no verão marabaense são os flutuantes. Hoje, o rio Tocantins abriga cerca de 40 casas flutuantes. As estruturas variam de preço, 20 mil reais as mais simples, até quase um milhão de reais nas estruturas mais elaboradas, consideradas verdadeiras mansões aquáticas. Inicialmente construídos por famílias como forma de lazer, os flutuantes vêm ganhando espaço também como modelo de negócio. Um dos pioneiros, o recanto no rio, que tem a jovem Mirella Maria como administradora, trouxe inovação. E a gente viu o potencial que aquilo teria de se expandir para um negócio mesmo, para unir o turismo junto com o lazer, que era nosso. Então, a ideia inicial do flutuante não era ser algo para o público, não era ser algo aberto, era ser um recanto nosso, justamente para descansar da correria do dia a dia, e ter um lugar para a gente descansar ali no meio do rio, que sempre foi a nossa paixão, a praia daqui de Marabá. Paixão essa que hoje é compartilhada com os centenas de hóspedes que deixam a agenda do recanto recheada, antes mesmo do verão começar, e que acaba abrindo possibilidades de inovação para o turismo da região. A gente já fez um casamento ali, e já teve uma lua de mel também, então é algo muito importante para a gente fazer parte de momentos tão especiais para as pessoas. Então a gente iniciou essa nova modalidade com o aluguel para casais, obviamente com algumas condições que são diferentes da que são para o público comum, mas é algo que a gente está trabalhando e espera que dê muito certo ali para frente. Os flutuantes deram tão certo que o mercado ganha cada vez mais opções. O Rios hoje também está entre um dos mais procurados pelos veranistas de todo o estado, que procuram Marabá, atraídos por viver essa nova experiência. Meus alugueis são mais voltados ao público externo, o público de Paraupebras, Canaã, Quatro Bocas, amanhã mesmo tem um pessoal da Vila União, depois das Quatro Bocas, que são meus primeiros clientes, já vem repetindo a dose há muitos anos, aos últimos dois anos eles compareceram, agora novamente eles estão vindo amanhã para ficar aqui sexta, sábado e domingo com toda a sua família em peso para poder se divertir na Praia Tucunaré. Diversão aliada a conforto. Os hóspedes dos flutuantes têm a possibilidade de aproveitar os rios amazônicos como se estivessem em verdadeiros hotéis, equipados com quartos com ar-condicionado, banheiros e até uma cozinha completa, com geladeira e fogão. Nada mal, né? Mas a diversão por aqui é para todos, seja nas mansões flutuantes ou nas casas improvisadas nas faixas de areia. O marabaense é feliz de qualquer jeito no verão.